Agora, nós vamos ver a estratégia para que você atinja, realmente, não apenas os sinais milionários, mas também aumente o seu patrimônio. Lembrando muito importante que todo o resultado que você tem aqui é de acordo com o teu esforço, tua dedicação e aplicação exata dos ensinamentos, tá? Então, tem pessoas que têm uma curva de aprendizado rápida, como eu falei no Mac, e tem pessoas que têm uma curva de aprendizado um pouco mais demorada. Só que mais demorado aqui é infinitamente mais rápido do que o mercado tradicional, tá? Então, eu quero passar para você, principalmente, o passo a passo de um planejamento de como que você atinge um milhão de reais. Porque se você não tiver um planejamento, por exemplo, a maioria das pessoas, elas têm muito tranquilo na cabeça delas o seguinte, Eu vou arranjar uma faculdade, vou estudar até o segundo grau, vou arranjar uma faculdade, só nisso aí a gente já está falando pelo menos de uns 20 anos de estudo, né? De 18 a 20 anos de estudo. Então, é normal as pessoas terem 20 anos de planejamento para sair de um lugar chamado faculdade ganhando de 1.500 a 3.000 reais, se estiver ganhando. Só que não é normal uma pessoa fazer um planejamento, ou seja, quando eu falo que não é normal, não é ensinado. Não é ensinado uma pessoa fazer um planejamento, onde, basicamente, ela vai fazer um plano passo a passo para que ela atinja o primeiro milhão de reais dela. Não é ensinado isso. Não é valorizado isso. Pelo contrário, a maioria das pessoas, elas acreditam que dinheiro é algum mal. Que dinheiro é alguma fonte do mal, diabólica, que vai corromper as pessoas. Não, então elas tendem, têm uma tendência a não valorizar. Então, a maioria das pessoas, elas gastam 500 reais numa noitada, ou num final de semana, mas não gastam 500 reais num curso. Você já está a um nível acima disso. Você investiu para estar aqui. Então, dê valor ao seu investimento. Estude. Não postergue. Pegue passo a passo essas aulas. Coloque em prática. Colocou em prática? Não necessariamente você vai acertar de primeira, porque você está numa zona de aprendizado. A quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de certificações que eu fiz, principalmente na época que eu era da Bolsa de Valores, corretor da Bolsa de Valores, viagens nacionais e internacionais, principalmente quando eu fui para a Singapura, que eu aprendi o passo a passo de como que ganha dinheiro dormindo, que é usando o mercado asiático, que é o que você vai aprender nesse curso. Se você pegar essa bagagem toda, não é à toa que hoje eu tenho o resultado que eu tenho. Só que eu amo o processo. Eu não amo só a recompensa. E é isso que você precisa colocar aqui. Você precisa amar o passo a passo. Você precisa entender que vai depender de você através de um esforço, de uma dedicação, de um foco, que não precisa ser um foco extremo. Ah não, o Bruno está falando que eu tenho que estudar 10 horas. Esquece isso. Às vezes você está trabalhando e você pega ali uma horinha por dia, você vai fazer uma operação por dia. Uma operação por dia, se você fizer a conta durante 7 dias, que às vezes elas podem valorizar 200, 300, 400, 500, 1000% em horas, ou às vezes ela pode demorar alguns dias para valorizar, para pegar a tração ali. Mas se você pegar, por exemplo, uma operação 500%, se você faz 7 dessa na semana, 500 vezes 7, você ganhou 3.500% na semana. Se você tiver colocado só 100 reais, quanto que é 3.500%? Faz a conta aí. Eu vou deixar você fazer essa conta. Então, as pessoas elas dão a vida para ganhar pouco, mas não se esforçam para ficar rico. Então, esse é um mindset que eu estou passando para você, para que você já, antes de entrar no curso, você já comece a interiorizar de que você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar, e possivelmente você vai ter que investir em mais formações, para que você tenha gabarito, para que você tenha a qualificação para você realmente atingir níveis altos. Esse curso aqui, ele já vai te dar uma base para você atingir já os teus primeiros 500 mil, 300 mil, um milhão, com certeza absoluta, dependendo do teu esforço, da tua dedicação, porque ela é pessoal, ela é individualizada. Só que o principal é você ir para as escalas maiores, que é o que eu falo bastante na mentoria. Eu dou uma mentoria todas as segundas para grandes empresários, investidores, e tem muita gente que entrou no MEC que está entrando na mentoria também. E o principal que eu falo na mentoria é sobre mentalidade, ou seja, você, quando você escala a tua mentalidade, seus ganhos são muito maiores, tá? Então eu vou te passar agora o planejamento, pega papel e caneta, para você ter uma noção do passo a passo como que você atinge essa renda, tá? Então deixa eu colocar a tela aqui, vou escrever aqui para ficar mais simples, a gente vai até abrir uma calculadora aqui, e a gente vai fazer juntos esse seu planejamento, ou seja, você tem um mentor aqui fazendo o seu planejamento milionário para que você atinja um milhão de reais. Vamos lá. Então o primeiro passo, nós vamos colocar aqui a meta. O primeiro objetivo de todos é você ter o objetivo. A grande maioria das pessoas, elas não sabem nem onde elas querem chegar, tá? Então o alvo, o alvo é você atingir um milhão de reais. Vou colocar em letras minúsculas, menores aqui, para que você tenha tudo numa tela. Às vezes você pode até depois, no final dessa explicação, printar, colocar ali no quadro dos seus sonhos, para que você visualize, porque uma coisa é uma pessoa não ter a direção, a outra é uma pessoa ter a direção e ter a visão. Nesse treinamento você vai ter a direção e a visão de como que você atinge isso, tá? E lembrando que é de acordo com empenho e dedicação pessoal. Então ninguém aqui está prometendo que você vai ficar milionário só porque você assistiu esse curso. Você vai assistir esse curso e com base no seu estudo, na tua aplicação, no que você realmente quer fazer de determinação mesmo para construir sua vida, você pode alcançar, inclusive, muito mais do que é isso que eu estou te falando aqui. Tá ok? Então vamos lá. Eu quero realmente iniciar como eu falei lá no vídeo que você pode iniciar com 50 reais. Bruno, eu posso iniciar com 50 reais e posso chegar a um milhão de reais simplesmente se você entender que basicamente você precisa ter a mentalidade de reinvestimento. Muitas pessoas têm a mentalidade do seguinte, nossa, já ganhei 3 mil reais, vou pagar umas contas aqui, um boleto e aquela coisa aqui. Não, não é isso, gente. Você tem que pegar, ganhou 3 mil, beleza. Tira mil para você, reinveste dois nas suas operações, tá entendendo? Então vamos dizer, eu vou colocar um exemplo bem factível, bem pé no chão para que você tenha uma noção, principalmente depois desse treinamento aqui, você vai ver que é bem tranquilo. se você tiver 20 operações por semana de apenas 500%, como eu já te mostrei todas as operações de sinais milionários, é tudo 900%, você viu lá no Mac que é importante você ter um mindset de você aguardar as operações, deixa eu botar meu celular no modo avião aqui para não atrapalhar, então 20 operações de apenas 500%. Então, se você coloca 500%, vamos passo a passo para você entender, 50 reais, ou seja, 10 dólares, mas a gente vai trabalhar com o real, vezes 500% é igual a 250 reais. Então, 50 reais mais 500% é igual 250 reais. Vezes 20 operações por semana, vou até escrever direitinho aqui, vezes 20 operações por semana é igual a 2 de 500 vezes 2 vai dar 5 mil reais por semana. Ok? Então, essa é a base que nós vamos trabalhar. Ou seja, mas Bruno, eu não tenho tempo para fazer 20 operações por semana. Não, você não precisa de tempo, você precisa de estratégia. Porque basicamente, onde quer que você esteja, você pode estar com o seu celular e com o seu celular você pode entrar aqui na Binance, aqui, entrei no meu aplicativo da Binance, coloquei na aba de futuros, entrei aqui, vou fazer uma operação, entrei aqui, coloquei o preço, olha lá, coloquei comprar, coloquei o preço, coloquei comprar, pronto. Eu demorei quantos segundos para fazer uma operação? Dois segundos. Então, você não precisa, tira essa mentalidade que você precisa de tempo, você precisa colocar tempo agora para estudar. Agora, para fazer as operações, você não precisa de tempo, você precisa só analisar as operações que você vai aprender nesse curso e você vai ter essas 20 operações, aliás, você pode ter muito mais, tá? Muito mais. Eu já entrei em 25 operações em um único dia. Quanto mais você ter 20 operações na semana, tá ok? Então, o que acontece? Quando você tem 5 mil na semana, o que vai acontecer? Eu vou sempre, eu vou sempre colocar um exemplo de que você vai tirar 50% do seu ganho para você, para tua casa, para tua família, para teus estudos, para pagar tuas contas, aquela coisa toda. Então, na próxima semana, você vai fazer o quê? Você vai fazer um investimento de 2.500 reais. Ou seja, você vai entrar nas operações com 2.500 reais. 2.500 reais mais 500% é igual, vamos fazer a continha aqui, 2.500 reais vezes, mais, né? 500% 12.500 reais. Desses 12.500 reais vezes 20 operações por semana é igual, a gente vai pegar 12.500 reais vezes, desculpa, 12.500 vezes 20 é igual 250.000 reais. Calma que eu vou chegar exatamente no ponto. Na semana. Eu vou tirar esse negócio da semana porque você pode fazer 20 operações no mês, em 6 meses, vou te falar que a cada bloco de 20 operações, mas meu pensamento aqui é na semana, você já entendeu, tá? Então, nesse caso aqui, eu comecei com 50 reais, comecei aqui com 50 reais, vou botar aqui, vou botar aqui uma cor mais laranja, assim, né? E depois eu já estou investindo 2.500 reais. Então, pega a minha visão aqui, se você demorar 3 meses para ter 20 operações de 500% na primeira dobra ali, você fez em 3 meses 5.000 reais, que é essa linha aqui. se você demorar mais 3 meses para ter 20 operações de 500% investindo 2.500 reais em cada uma, que não é 2.500 reais que você tirou do seu bolso, é 2.500 reais que veio resultado da operação, o que vai acontecer? Você vai fazer 250 mil. Aí, desses 250 mil, eu vou contar agora que você não vai tirar 50% não, você vai tirar só 50 mil reais daqui para continuar a operar. Você ficou com 200 mil reais, você não reinvestiu tudo. Você tirou só 50 mil reais mais 500% lógico que você já sabe aí o cálculo, mas eu quero fazer passo a passo para todo mundo entender 500, desculpa, 50 mil reais mais 500% é igual a 250 mil reais na operação vezes 20 operações eu vou tirar até aqui por semana você já entendeu que eu trabalho por semana, mas eu quero deixar as expectativas bem realistas. 250 mil vezes 20 operações você fez 6 milhões de reais. Aí agora eu te pergunto, isso é que a maioria das pessoas não entende, se demorar um ano para você atingir 5 mil reais extra iniciando com 50 reais, eu estou jogando agora um pessimismo, não é nem uma realidade, eu estou sendo pessimista, se você começou com 50 reais e você demorou um ano, um fucking year, um ano para que você tenha 20 operações e nessas 20 operações você fez 5 mil reais a mais. A pergunta que eu vos faço, seja você homem ou mulher, você tem 5 mil reais poupado na tua conta hoje? Isso é uma pergunta importante, porque grande parte das pessoas que entraram nessa turma de 30 vagas que eu abri não tem 5 mil reais, pelo contrário, fez um esforço para entrar no MEC e um esforço ainda maior para entrar nos sinais milionários, merece o meu reconhecimento, porque na verdade você é um campeão e uma campeã, porque muitas pessoas olhariam para a circunstância, ah, eu não posso, não, você não olhou, eu não posso, você olhou a fé, entrou no curso e vai vencer por causa da tua fé, mas a maioria de vocês não tem 5 mil reais poupado, mas a maioria de vocês talvez não acharia tão bom o negócio em um ano reteria esse resultado, aí vamos dizer que no primeiro ano você só fez 5 mil, mas no segundo ano você fez 250 mil, que é a segunda linha, você é uma pessoa ocupada, não tem tempo, trabalha, tem 7 filhos, não tem tempo, só que você estudou esse negócio aqui e você literalmente fez 20 operações no ano e você fez 2.500 reais, ou seja, você não reinvestiu os 5 mil, você pegou 2.500 reais e literalmente você fez 250 mil reais no ano com apenas 20 operações de 500%, e eu te mostrei no início as operações que eu tenho de 900%, 2.500%, 4.000%, então 500% é, ó, você vai fazer esse treinamento, é muito tranquilo pra você fazer, principalmente com o que eu te ensinei no MEC, por isso que eu falei que é importante você entrar nos sinais milionários só depois que fazer as aulas do MEC, se você não fez as aulas do MEC ainda e tá aqui assistindo essa aula, acaba essa aula, dá um pause nesse curso e volta lá no MEC e estuda aquilo com muita força, porque eu estou falando de dois treinamentos que pode fazer ficar milionário, de acordo com o seu empenho, com a sua dedicação e esforço pessoal, óbvio, eu tenho que ficar falando isso toda hora, porque senão o pessoal acha que eu estou prometendo que você vai ficar milionário, não, é de acordo com você, isso aqui é um treinamento de nível universitário, você não vai pra universidade e fica, ai, professor, pode me ensinar um pouquinho, mas não, você tem que ser autoditata, você pegou um termo que você não entendeu que não tem no treinamento, porque aqui eu vou direto ao ponto, a minha função aqui é ser seu mentor, não é ser seu professorzinho, o mentor, ele te leva onde você tem que chegar, ele te leva no resultado, o mentor, ele não chega do teu lado, ó, alavancagem é isso aqui, tá, 20x é isso aqui, não, se você está com dúvida, vai no YouTube, o que é alavancagem na baile, pronto, você vai ver um 25 minutos, acabou a dúvida, ah, eu estou com dúvida aqui nesse XYZ, bota XYZ no YouTube, pronto, essas coisas burocráticas, essas coisas que não vão colocar dinheiro no teu bolso, mas que fazem parte da tua compreensão, se tem alguma lacuna, vai no YouTube, seja autodidata, aqui é treinamento de nível universitário, então se no segundo ano você só demorou lá, 20 operações no segundo ano, você fez 250 mil, então é isso que eu queria mostrar para vocês, é assim, quando eu fiz 8 milhões de faturamento com a minha esposa, a gente usou a estratégia exatamente como eu estou te passando aqui agora, ou seja, você tem que fazer uma estratégia para que automaticamente você tenha a visão, depois que você chega no faturamento X, eu não vou nem continuar aqui, porque você vai ver, aí você vai chegar aos níveis, aí você vai estar dentro dos níveis mais altos aí dos operadores da Binance, então seja muito bem-vindo, sei se é o teu desejo, mas o foco principal aqui é você sair de onde você está para ir para o primeiro milhão, e você acabou de conhecer agora a estratégia que faz essa diferença, e agora a gente vai entrar realmente no treinamento, como que eu chego, Bruno, nesses sinais, e vai ser mais simples possível, porque a grande sacada é que eu invisto como ninguém investe no Brasil, absolutamente ninguém investe como eu invisto, e eu não estou querendo aqui me enaltecer, eu dou honra e glória a Deus a tudo que eu tenho, tudo que eu faço, e se não fosse ele, inclusive todas as inspirações, as ideias, tudo direitinho, é com base nele, só que o principal é que eu quero falar em termos técnicos, porque a honra e glória é ele, é tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sei, mas o principal técnico é que eu saí da caixinha dos investimentos que é feito no Brasil, a forma como é feito o investimento no Brasil, então é isso que eu vou te ensinar agora, mas o que eu quero que você tenha um alvo é em você chegar no seu primeiro milhão de reais, tenha um alvo disso, um grande filósofo, que é o Jim Rohn, ele sempre, tira print dessa tela aí, né, eu vou fazer até melhor, eu vou deixar essa tela aqui, embaixo dessa aula, que aí você já pode consultar a hora que você quiser, né, então um grande filósofo, que é o Jim Rohn, é um filósofo incrível de negócio, ele fala o seguinte, por que que um ser humano tem que ter a meta de ganhar um milhão de reais? É pra ele ser soberba? Não. É pra ele comprar um carrão, uma casona e viajar ao redor do mundo? Também, mas não é esse o objetivo. O grande objetivo de você realmente querer, desejar e alcançar o seu primeiro milhão de reais é pra que você se torne a pessoa merecedora de ter um milhão de reais. Durante todo esse processo que seja bem pessimista assim, um ano pra atingir isso, um ano pra atingir isso e um ano pra atingir isso. Daqui a três anos você tá com seis milhões de reais, você se tornou a pessoa merecedora de ter esse dinheiro. Por quê? Porque em cada operação você teve aprendizado, em cada erro você teve aprendizado, mas você não desistiu. Existem dois autossabotadores que eu vou falar no final, mas os dois principais é o medo de perder, que a pessoa tem tanto medo de perder que ela não avança. E segundo é a preguiça. O que é a preguiça? A preguiça é a pessoa não, não tô entendendo, a pessoa não estuda mais, ela não vê a aula de novo. Então, são dois autossabotadores muito fortes que podem fazer com que você não chegue a isso. Agora, o que no mercado tradicional vai fazer você chegar a esse patamar trabalhando da onde você quiser, usando o seu celular e de forma completamente inteligente. Quando eu falo inteligente, não é braçal. Você não tem que estar em algum lugar fazendo alguma atividade pra esse dinheiro cair na sua conta. Você precisa usar o cérebro. Coloca uma coisa na sua cabeça. Milionários, bilionários, pessoas que são multimilionárias usam o cérebro. pessoas que são escassas financeiramente, elas usam o braço. Você não pode mais, agora você se ferrou, porque você tá aqui, eu sou teu mentor, eu vou falar o que eu penso e você vai ter que interiorizar e colocar em prática e isso vai mudar o teu mindset. Mudando o teu mindset vai mudar as tuas ações, mudando as tuas ações vai mudar o teu resultado. E quando você tiver resultado, manda pra mim. Manda pra mim. Olha aqui, Bruno, minha primeira operação que eu fico feliz demais. Por quê? Porque essa é só a primeira de milhares de operações extraordinárias que você vai fazer. Mas muda o teu mindset e esse é o principal objetivo. Ok? Então, passei agora aqui um planejamento pra que você tenha uma visualização completa de como que você pode chegar a muito mais do que mil reais por dia. como foi ofertado pra você. Hoje você consegue entender um pouco mais que isso aí é o mínimo, né? E que só realmente teve 30 vagas pra esse treinamento. Então, parabéns a você que entrou porque eu costumo dizer que as oportunidades elas não vêm na nossa vida da mesma forma que vieram na primeira vez. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não tem jeito. Um treinamento desse, o preço dele é 20 mil reais. E as pessoas pagam com os pés nas costas porque são grandes empresários, grandes investidores. Eles sabem que o lucro que eles vão tirar é muito maior e você agora já viu o planejamento que com certeza é muito maior. Tá ok? Assim como as pessoas que participam de mentorias comigo. Então, assim, é um negócio surreal o ganho que as pessoas fazem perante ao que elas investem. Então, parabéns. Eu quero te dar os parabéns. Você não está aqui à toa. Você, em algum momento da sua vida, há poucos dias atrás ou algumas semanas atrás, você estava pedindo a Deus uma oportunidade para mudar a sua vida financeira ou então fazer algo diferente. A pandemia passou aí, mexeu com as profissões de todo mundo e talvez você estava pedindo a Deus, Senhor, manda alguma coisa que eu possa fazer para sustentar minha família, sustentar minha casa, mas o seu foco agora não é sustento. O seu foco agora é realmente engrandecer, aumentar o seu patrimônio, ter abundância financeira. Para de pensar em boleto, para de pensar em sustento no momento. O momento agora realmente é de você crescer, progredir e prosperar, tá ok? E se você, por exemplo, entrou nesse treinamento e está desempregado, esse treinamento ele não tem a missão de salvar as suas compras de mercado do dia de amanhã, tá? Faz alguma coisa, vai vender alguma coisa, faz alguma coisa, para fazer dinheiro. Sustenta a tua casa ainda com um braçal ainda, enquanto você usa o cérebro para aprender o que eu vou te passar nesse treinamento, nas próximas aulas e ficar completamente abundante financeiramente, realmente prosperar com muita força, tá ok? Então, vamos para a próxima aula, estamos apenas começando. Até a próxima aula. vamos lá,